E após a paralisação que afetou milhões de passageiros na Grande São Paulo, as linhas administradas pelo Estado funcionam normalmente hoje. Tiago Muniz está por aqui para atualizar tudo. Eu vou até olhar, Carla, para ver se está funcionando mesmo normalmente. Vai aqui, né? Mas a informação oficial é que sim, neste momento, as linhas da CPTM, do metrô, estão funcionando sem intercorrências, pelo menos por enquanto. A paralisação ocorreu ao longo das 24 horas do dia de ontem, foi encerrada depois da Assembleia dos Metroviários, que decidiram encerrar a greve e, na mesma deliberação, eles também não prevêm novos movimentos para a semana que vem. Esse é um temor que havia. Os metroviários, então, suspenderam as operações das linhas 1 Azul, 2 Verde, 3 Vermelho e 15 Prata, enquanto os trabalhadores dos dois sindicatos dos funcionários, que tem a linha CPTM, paralisaram as operações das linhas 7 Rubi, 10 Turquesa, 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. Tudo normal nesse momento. Ao longo do dia de ontem, o governo do estado de São Paulo manifestou que apenas está realizando os estudos para a privatização dessas linhas e também da Sabesp. Houve a greve dos funcionários da Sabesp na mesma tacada. Foi uma greve conjunta de todos esses sindicatos. Portanto, o governo defende o direito de poder realizar essas concessões. O governador Tarcísio de Freitas, inclusive, ressaltou que esse foi um programa escolhido pelo eleitor de São Paulo, que jamais o governo escondeu que tinha essa intenção, de realizar os estudos de concessões. No início da noite, o governador voltou a criticar os sindicatos responsáveis pela greve. Em entrevista à Band, Tarcísio defendeu as privatizações e concessões. Vários serviços precisam sair do estado para que a gente possa se preocupar com o que interessa. Vamos lembrar que as empresas já estão consumindo 80% da receita só com o pessoal. Isso significa que elas já não têm condição de fazer investimentos. E o próprio metrô, a partir do ano que vem, vai depender dos recursos do Tesouro para sobreviver. Já não sobrevive só com a receita. Já não sobrevive só com a sua própria operação. Então, é uma empresa que está pré-falimentar, caminhando para o precipício. E a iniciativa privada resgata isso. Ela bota capital, ela bota dinheiro, ela ajuda a gente a caminhar. A gente lembra que a Justiça do Trabalho, por meio do Tribunal Regional da Segunda Região, determinou que a greve realizada dessa maneira seria ilegal. De acordo com o órgão, 100% dos funcionários deveriam comparecer nos horários de pico e 80% nos horários de vale, o que efetivamente não ocorreu. Inclusive, um oficial de justiça compareceu às centrais de controle do metrô e da CPTM para verificar que isso efetivamente não estava em andamento. O tribunal ainda deve marcar uma data para apreciar um julgamento que faça a eventual aplicação da multa por esse descumprimento. De qualquer maneira, o Sindicato dos Metroviários se reuniu na noite de ontem, realizou a votação, suspendeu a greve, não vai realizar outras mobilizações na semana que vem. De qualquer maneira, a presidente do Sindicato, Camila Lisboa, diz que as mobilizações contra o programa de privatizações continuam. A luta em defesa dos nossos postos de trabalho continua contra a terceirização, contra a privatização e vamos firme derrotar Tarcísio, derrotar suas privatizações e defender um metrô e uma CPTM públicos e de qualidade. Na Assembleia, 79% dos quase 3 mil trabalhadores votaram por encerrar a paralisação. É, porque depois de toda a repercussão, não só o prejuízo para o passageiro e tudo que a gente assistiu, mas a repercussão foi muito negativa. Obrigada, viu, Tiago? Eu que agradeço. Obrigada. Vamos lá.